O Musa do Meu Fado Você já é tão ingrata, não esqueça quem te amou Nós vamos tratar, nessa videoaula de hoje, do primeiro aspecto, vamos assim dizer, da administração pública, da administração política da colônia brasileira. Pois bem, como dito em vídeo anterior, Portugal começa a empreender o projeto colonial de uma maneira efetiva no território nacional a partir da década de 30 do século XVI ou 1530, muito devido à questão da exploração do pau-brasil e, de alguma forma, até para isso, a utilização dessa mão de obra indígena. Pois bem, nesse mesmo período em que se iniciou o projeto colonizador em terras brasileiras, a coroa portuguesa tinha dois problemas. Um muito sério, que era o quê? Como manter o domínio, o controle do vasto território, mesmo se tratando do litoral, leste do território nacional, já que esse território, esse cantinho do nosso litoral foi determinado como posse portuguesa antes mesmo da chegada dos portugueses no território brasileiro, lá no Tratado de Tordesilhas. Pois bem, mesmo assim, mesmo sendo uma faixa costeira do território brasileiro, a coroa portuguesa tinha essa dificuldade de administrar não só a colônia brasileira, como o seu império. No início do vídeo, eu mostrei para vocês um mapa, um mapinha simples, feito por computador, que mostra a extensão do Império Português no ano de 1521. E a gente pode ver o quê? As ilhas do Atlântico, parte da Ásia, parte da África e a costa brasileira. Portugal, territoriamente falando, em termos geográficos e até em termos de população, de demografia, era um território muito pequeno se comparado ao império que ele mesmo construiu no século XVI. Então, como Portugal administraria não só a colônia brasileira, como é que Portugal, um país muito pequeno, iria administrar todo o seu império? Pois bem, a saída para isso, ela foi encontrada num sistema conhecido como sistema de capitanias donatárias, ou capitanias hereditárias, já que o título de donatário, ou capitão mor, era transferido de maneira hereditária, de pai para filho. E como é que funcionava essa capitanias hereditária e de onde vem essa ideia? Pois bem, é uma ideia clara de descentralização política. Ou seja, a coroa portuguesa, ela faz um acordo com ilustres, pessoas ilustres do reino, para que essas pessoas tenham o direito de, nas colônias portuguesas, realizar o povoamento das colônias, mas principalmente a exploração das riquezas coloniais. Em troca, esses mesmos donatários vão estabelecer a justiça, vão manter uma certa fidelidade à coroa portuguesa, e obviamente vai recolher impostos que vão ser enviados à coroa portuguesa. Aí você se pergunta assim, mas professor Tiago, isso não está parecendo um pouco feudalismo? Porque no feudalismo, o que acontecia? A doação de terras, o contrato feudo-vassálico entre nobres. De alguma forma, a criação desse sistema descentralizado, inclusive um historiador brasileiro que vai trabalhar com essa ideia de uma espécie de feudalismo tupiniquim, de feudalismo nacional, nesse período da colônia, é o Nelson Werneck Sodré, que depois vai ser contestado por uma gama enorme de outros historiadores brasileiros, mas principalmente o historiador marxista Caio Prado Júnior. Pois bem, é parecido, mas eu não posso dizer que o Brasil, no início da sua colonização, era um feudalismo, ou que as capitanias hereditárias são uma forma de feudalização da vida colonial brasileira. Contudo, eu não posso negar que a criação desse sistema descentralizado de poder, que foi as capitanias hereditárias, carrega no seu âmago um pezinho lá atrás, lá na Idade Média. Ok? É um, vamos dizer assim, um avanço num sistema político histórico bem anterior. Pois bem, como é que funcionava isso? A coroa portuguesa, então, a partir de 1534, sob o governo de Dom João III, da dinastia de Avis, ele estabelece, então, a criação de 15 territórios, de 15 capitanias, na faixa costeira do território brasileiro. Ele dividiu o nosso país em 15 faixas de território, ok? Que são limitadas pelo Tratado de Tordesilhas, assinado com os espanhóis. Pois bem, cada uma dessas faixas foram doadas, de alguma forma, foram negociadas, não em termos de vender, mas em termos de negociação mesmo, através de um documento chamado Cartas de Doação e também dos Forais. O que são os Forais? São, de alguma forma, é um texto que vai falar dos tributos que devem ser pagos à coroa, dos tributos que os colonos vão ter que pagar ao donatário. Inclusive, fazendo todo aquele, mostrando como é que funciona a questão das sesmarias, porque se da mesma forma que a coroa portuguesa concede uma faixa do território nacional para um donatário, e ele vai lá comandar, esse mesmo donatário vai também conceder faixas de terra a colonos portugueses, e aí são as sesmarias, ok? Sempre recolhendo impostos. Os donatários recolhendo impostos dos colonos e a coroa recolhendo impostos dos donatários. É um sistema altamente descentralizado. Bom, as capitanias hereditárias aqui no nosso país, elas foram duas no Maranhão, a do Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Rio de Janeiro, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Sendo que dessa relação de capitanias, apenas duas tiveram alguma prosperidade, que foi a capitania de Pernambuco, com o donatário Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, com Martim Afonso de Souza. No próximo vídeo, nós vamos debater por que que as capitanias hereditárias se encerraram tão precocemente. Quais são os problemas que ocorreram com essas capitanias encerradas 15 anos depois, em 1549. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo contigo...